No Vale do Aço, um rapaz de 26 anos, ele foi preso, suspeito de esfaquear uma mulher de 36. Segundo a polícia, a agressão foi cometida por conta de uma desavença entre os dois, né? É, confusão. Não dá pra resolver no diálogo, né, Gisele? Fazer o quê? Onde é que foi esse crime, hein? Nico, a região onde esse atentado aconteceu é na localidade da Avenida Manaim, um local muito frequentado por usuários de drogas, é um local bastante vulnerável, inclusive, aqui na cidade de Ipatinga. Essa vítima é uma mulher de 36 anos e foi esfaqueada na noite desta quinta-feira. Ela contou pra polícia que perdeu a bicicleta de um homem e que ele, então, depois passou a cobrá-la o valor de 200 reais pela bicicleta e fazer também constantes ameaças de morte a ela. Foi o que ela contou pra polícia. Falava que ele iria matá-la, né? E foi ontem, ele correu atrás dessa mulher, esfaqueou, ela foi ferida na barriga com um golpe de faca e mesmo ferida, essa mulher correu dele, Nico. Ela atravessou o Ribeirão, o Ribeirão Ipanema, que divide essa Avenida Manaim com outro bairro pra fugir deste homem. Então, ela foi socorrida e levada a um hospital onde permaneceu internada. O suspeito foi localizado e preso pela polícia, porém, ele negou qualquer participação nesta ocorrência aí. Nico? É, mas aí a investigação, Gisele, é que vai dizer, né, se ele tem algum envolvimento ou não, né? Vamos aguardar o desdobramento disso aí. Obrigado.